Estimado irmão, estimada irmã, em Cristo Jesus, 31 de dezembro, quinta-feira da oitava do Natal. Bem-vindo, bem-vindo ao programa Pão da Palavra, no seu programa diário de espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da paz de Deus, nosso Pai, Jesus, seu Filho e nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho do dia, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio, existia a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, O Natal é a festa do amor, a festa da alegria, da esperança. O Natal é a festa da luz, qual a Palavra de Deus se torna carne. O verbo que é eterno, agora se revela a nós. E João é testemunha deste grande acontecimento. João testemunha o mistério da encarnação. Todos nós devemos ser testemunhos, missionários e missionárias, de Jesus Cristo, do Emmanuel, do Deus conosco. Sejamos no cotidiano da vida, irmãos e irmãs, testemunhas, boas testemunhas de Jesus. No trabalho, na casa, no lazer, sejamos sempre boas testemunhas. O Emmanuel, o menino Deus, te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.